Seja bem-vindo a mais um vídeo. Dessa vez nós estamos aqui na Casa Paroquial, o Pacatuba, né? E hoje vai ser a posse de mais um padre aqui, o padre Cristiano. E agora, nesse momento, nós estamos aqui na Casa Paroquial e vamos falar com o padre Maurício, que ele vai falar um pouco aqui sobre a cidade de Pacatuba, né? É a cidade de Pacatuba, que vocês já tiram o vídeo da gente aí. Você vê aí que a cidade aqui é uma cidade pequena, mas tem muitos povoados, né? Então agora nós vamos virar a Câmara e vamos falar com ele. Lembrando que temos o apoio de Hamilton Cardoso, Edivan, Antônio Barbosa, Carlos Barbosa e José Ailton Nunes, Luciano Silva Santos, com apoio também de Orlando 12 Tênis Clube, apoio também de José Cícero e Maria Alves, lá no Rio de Janeiro, Antônio Santos, lá no Mugino da Truz, José Ailton Nunes e também... É, gente, é quem a gente não lembrou aqui, perdoe, porque são muitos e eu agora estou sem agenda aqui na minha mão. Então você me perdoe o que eu não falei no nome, né? Pode dizer assim, não falou no meu nome, né? Que a gente fala isso, mas me perdoe mesmo. Hamilton Cardoso, né? Vamos mudar a câmera aqui e vamos mostrar aqui a Casa Paroquial, né? Rapaziada, nós estamos aqui, olha lá, a igreja, é uma praça muito bonita aqui na cidade de Pacatuba. Está vendo que legal aí? Está vendo aí? Muito legal essa praça aqui. Eu fico doente, fico doente não, eu fico inveja quando vejo uma praça desse jeito, porque lá na minha cidade é muito difícil ter uma praça assim, né? Então, gente, nós vamos dar um girozinho um pouquinho aqui. Vindo aqui, nós vamos mostrar a Casa Paroquial, né? Onde a gente agora vai falar com o padre Maurício, né? Vamos falar com ele, né? Já são seis horas e nós vamos entrando aqui, né? Isso. Boa noite, meu amigo James, padre Maurício, que vai falar um pouco aqui sobre a cidade de Pacatuba. Boa noite, amigo. Tudo bom? Deus abençoe a todos. É uma grande alegria acolher nossos irmãos aqui, meus conterrântios propriamente. A alegria é muito grande neste dia importante aqui para a história da nossa paróquia, aqui de São Félix, de Cantalício, aqui de Pacatuba. A chegada do nosso ligado, o padre cristiano, né? Bom sacerdote, está todo mundo feliz com a chegada dele. Então, eu estou aqui em Pacatuba tem quase dois anos, vai fazer dois anos. É uma paróquia muito grande, são 40 comunidades, não é? Com a matriz. Então, a paróquia também é bonita, porque temos o litoral, parte de cá tem o litoral, tem as praias. Do lado de cá tem dunas, para cá tem o pantanal, para lá tem uma serra que dá para ver o mar, que chama Alto do Cruzeiro. Então, é um lugar bonito, sabe? Vocês vêm um dia conhecer. As cotas da Casa Paróquial estão abertas para vocês, viu? Que Deus abençoe a todos. É uma grande alegria e venha visitar a gente também, viu? O padre, o senhor tem um mapa aí? Ah, vamos mostrar aqui, o padre vai me mostrar aqui o mapa aqui, como é que é, né? Onde é que eles estão agora? O mapa de Pacatuba, a gente está aqui, ó. Aí tem Pacatuba, aqui é a matriz, aqui as capelinhas, né? Que espalhadas pela paróquia, como eu disse aqui, né? Aqui é o litoral, né? Essa parte azul aqui, aí aqui tem as praias, praia bonita, a praia de ponta dos mangues. Faço até uma reportagem, acho que na Globo. Na Globo, uma novela, se não me engano. Passou por aqui, uma parte. É a porta dos mangues, aí tem a boca da barra, aqui tem o litoral, as dunas, né? É. Bonita as dunas, e tem as piscinas naturais. Essa parte aqui é o Pantanal. E pra cá tem umas serras bonitas, né? Que a gente sobe e vê, assim, a paisagem. De longe a gente vê o mar. Então, aqui é o mapa da Ipacatuma, né? Com essas capelas, com as comunidades, e logo mais, estarão aqui, pra prestigiar, pra acolher o Padre Cristiano, e os meus coitados aqui, procriarem eles. Que é uma grande satisfação, quando eu vejo o procriarem eles. Padre quer dizer que o senhor estava aqui sozinho? Era, sozinho. E agora, o Padre Cristiano foi convocado. Agora, quem vai ser o pároco? É o senhor ou ele? Oi? É o idôme. O pároco da cidade? Pela, pela, pelo, pelo, pelo direito canônico, tem que o pároco e o vigário. Sim. Mas pelo trabalho pastoral, nós seremos dois sirineus, carregando a cruz do senhor aqui. Amém, né? Olha, o que tá aí. O pároco e o vigário, é o papel. Olha aqui, ó. Olha ele aqui, ó, pai. Então, James, agora é com você. Eu não podia deixar de vir aqui, andar com o padre, nem saber, não. Ó, a bênção de Deus, queria saber quem estava aqui, ó. Eu bati palmas, saber quem era quem estava aqui. Mas, olha, como é coincidência? O terrano de lá, o pai dele negociando, o meu pai, tudo junto. Tudo junto, olha aí. Olha aí. Tá vendo? Bem-vindos. Sejam bem-vindos. Vai ter uma ladeira muito bonita, viu? Sim. Muito bonita aí. Sim, sim. Então, o padre Cristiano, hoje, está assumindo aqui, né? É. A paróquia aqui, da cidade de Pacatuba. E o coração, como é que tá? Tá. Tá indo, tá indo, né? Tá indo. Eu queria ajudar o padre Maurício, auxiliar o padre Maurício. 40 mil. São 40 comunidades aqui. É um trabalho muito vasto, grande. E agora, com dois padres, a gente quer dar continuidade junto com ele ao trabalho que aqui já foi começado por tantos padres que passaram, né? Não é um padre menor e um padre maior. Não é só o tamanho, né? Vamos lá, padre. É. Mas, caminharemos juntos aqui, ajudando na caminhada necessária. Tem muito camarão, mas vai ficar assim. Muito camarão, muito pitum, né? Eita. Vamos lá, padre. Tá lá aí. Uma feira, e a dia de sábado, a feira daqui. E o mercado novo que fizeram, não terminou ainda, porque falta de umas coisas, né? Acho que falta. Vai ter mais um banco que exportar, que tava pronto e ganhou. Eu dei própria, eu dei do mercado, nós estamos, dois deles, três mil, é mais sete, dois, trabalhando lá dentro. Mais sete, tá cedo. Só na próxima eleição, daqui a dois anos. Já, vamos falar sobre o padre, já. O padre, vai falar pra encerrar nosso vídeo aí. Então, Deus abençoe a todos que vieram, todos que virão. E o tempo passou em propriação aqui. Nossa gratidão ao povo de propriação, ao povo querido lá. Foi um tempo muito bom, junto à paróquia de Santo Antônio, na nossa catedral. Mas agora, a gente continua a missão, né? É isso. O trabalho que realizamos lá, a gente continua aqui, junto com o padre Maurício também, evangelizando, animando, conduzindo o povo de Deus. E a mara também, a mara. Bem, Deus vai dar tudo certo, em nome do Senhor Jesus. Né isso? É a missão. As considerações finales, Deus abençoe a todos, né? Deus abençoe a vocês pela presença, abençoe aqueles que nos acompanham, aqueles que rezaram por nós, abençoe essa nossa missão aqui junto, a paróquia de São Félix de Cantalice. É isso aí, pessoal. Se inscreve no nosso canal, canal Aframe Barbosa, dá o like, compartilhe, rumo aos papos. Amém? Amém. Paz e bem? Paz e bem. Boa noite a todos. Boa noite.